Bom dia, família. Bom dia, pessoal. As crianças estão lá atrás, ó. Já comeram. E comeram muito. E fiquei até com medo. Ai, ai. Olha, já tinha comentado que aqui tem até lixo pra grama. Grama, galho. Qualquer parte de vegetação, a gente tem que ligar pro departamento e eles veem que dia que passam na tua rua, na tua casa. O pessoal tá trabalhando lá, ó. Para de sair coisa, gente. E aqui é muito... acontece muito isso de... A gente fala remodelar aqui, né? Eu esqueço a palavra no português. Quando quebra a parede, coloca a parede em outro lugar. Nessa área de construção, assim. Aqui faz muito pra mudar a casa, né? Então, vão ser três casas, gente, provavelmente. No próximo... Na próxima leva do ano que vem, vai ser uma disputa grande. Vai ser a nossa, essa que tá em reforma. E duas casas pro lado também. Eles já estão um bom tempo reformando. A gente aqui não vai mudar muito mais. A gente vai fazer só o banheiro. Porque a cozinha já foi refeita, né? Meu marido já tinha organizado com um amigo dele de fazer a cozinha. Eles fizeram a cozinha, trocaram a sala. Fizeram algumas mudanças. Mas, enfim, agora a gente tá nessa fase de fazer o banheiro. Ele vai telefonar pras companhias. Umas seis companhias pra ver qual o orçamento melhor. Pra gente fazer o banheiro. Eu agora tô criando coragem, né? E disposição pra dar aquela malhada. Tem dia que a gente tá com preguiça, né? Mas se não realizar hoje, amanhã vai ser pior. Porque amanhã você vai ficar com mais preguiça. E vai perder o ritmo. Eu dormi tanto hoje, que por isso que eu tô... Ontem e hoje, né? Eu dormi muito. Ontem, nove e meia, eu já tava na cama. Já roncando. Mas também acordo cedo, né? Cinco e meia, seis horas. Às vezes eu levanto com ele. Cinco e meia. Às vezes eu enrolo um pouquinho. Aí levanto às seis. A mama tá aqui. Terminando de comer. Mas o body já deu uma... Ai, que ele... Gente, ele apareceu... Com um machucadinho. Né? Você apareceu com machucado aí na perna. Seu Zé. Do outro lado. Deixa a gente ver do outro lado. Vira. 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 Vira aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo o riscado aqui? Aqui. Ah, não vai dar pra ver. Tá com um ranhado assim, ó. Vope. Ele já é listradinho, né? Dá um oi. Oi. Meu. Dá um oi. Cadê seus irmãos? Vai chegar aí uma galera, hein? Você... Toma cuidado. Você toma conta. Deixa eu ver aqui se a gente consegue ver. Ó. Vou pegar essa preguiça de você, cara. Vamos, levanta aí. Se eu pegar essa preguiça dele aqui, lascou-se. Vai lá cuidar dos seus filhos. E traz pra cá. Vai trazer pra cá? Olha, tá demorando, né? Tá demorando. Se... A gente tá esperando essas... Terminar mais duas semanas pra gente levar ela. Pra castrar. Aqui já apareceu aqui uns machos. Aí fico com receio. Mas aí eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é quando os filhotes já estiverem grandinhos, né? A gente levar... Levar ela. Acho que eu tô enrolando. Acho que eu tô enrolando. Peraí, gente. Vambora. Vamos lá. Deixa eu lavar isso aqui que eu espirrei... Espirrei leite. Na hora de colocar, eu botei demais. Vou jogar uma água aqui. Fiz a bobagem. De colocar leite. Demais. Tem que fechar. Ai, mas eu tô dolorido. Ontem fui... Fiz duas vezes. Fiquei tão animada. Né, buddy? Ontem não. Ontem, ontem. Fiquei tão animada... Que eu fiz duas vezes a aula. Aí me arrebentei toda. Então tá, né, gente? Vou ligar aqui. Na coragem. Ah, eu preciso do telefone, né? Ó, Jesus. Depois eu volto. Pergunta como eu estou me sentindo. Haha, mais feliz. Isso é que eu tô me sentindo. Eu não me sinto mais cansada. Eu me sinto mais feliz. E eu tenho sorte porque eu não preciso... Vou deitar um pouquinho. Eu não sinto vontade de estar em uma academia. Eu consigo malhar em casa. E... Agora que eu comecei a usar a barra, a bicicleta... Mas eu fazia o HIIT. Que é um exercício que você não precisa de aparelho nenhum. E agora eu tô me adaptando. Eu tô mudando os meus exercícios. Já tenho pezinho. Aqui, ó. Já tenho pezinho. Já tenho aquela borracha. Gente, isso aqui é pra limpar... Limpar o meu colchonete. Limpar o chão aqui. E agora que eu tô começando a usar... E tô sentindo diferença, né? Na musculatura e tal, é... Tem certas partes do corpo que... Você consegue malhar, né? Diferentemente de quando você está sem peso. Aí... Vou tomar um banho. E... Eu acho que eu vou fazer... É ver televisão. E eu vou tomar um banho. Vou relaxar. Vou ver as crianças mais tarde. Só duas horas da tarde. E acho que eu vou ficar em casa mesmo. Vou ficar descansando, gente. Porque hoje eu vou chegar à tarde. Hoje eu vou chegar... Umas seis e meia aqui. Tá bem? Um bom dia a todos e até já. Gente, não posso esquecer de comer, né? Eu subi aqui na cozinha e falei... Caramba, não tomei o café. Aí eu botei um... Peguei um pão. Não costumo comer pão, mas... Hoje eu vou comer. Aqui o pão. Aí eu peguei o peito de peru. Vou pegar duas fatias de queijo. Eu vou... Fazer o bacon aqui, sabe? Deixa eu ligar aqui na tomada. Ele esquenta super rápido. Vou botar um sprayzinho. Só pra não ficar na dúvida. Um bocadinho de nada. Deixa eu abrir essa cola aqui. Ah, sobrou bastante. Vem muito aqui. Só aqui já tem quatro. Nossa, vem grudado. Vai, filho. Quatro sabão. Eu acho que é mais rápido aqui do que na frigideira. Aqui tem potência até seita, temperatura. Mas é que ele não gosta muito disso aqui. Pra fazer ovo, panceta. Eu gosto mais. Eu acho mais prática. E ali vai a gordurinha, se tiver. Aqui a torrada já tá. Eu e ele, a gente gosta de torrada bem torrada. Hoje eu não quero ovo. Hoje eu não vou fazer ovo. Apesar de ter bastante ovo aqui na geladeira. E aí, gente, no minuto tá pronto. Ah, e os equipamentos elétricos eu acho assim uma maravilha. Faz tudo mais rápido. E aqui o gás não é de bujão, né? É gás de rua. Vem da rua. Mas eu acho muito mais prático. Usar essas coisas elétricas. Esse vai ser meu café da manhã. E acredite, água. Vou tomar água. O corpo tá quente ainda, né, gente? Que dos exercícios, né? Aí eu... Não quero nada quente. Nem chá, nem café. O café, vocês sabem, né? O café podia estar me dando a dor de cabeça. Não tô tendo dor de cabeça. Desde quando eu parei de tomar o café. E a temperatura melhorou. E esse negócio desse meu cabelo que tem que prender aqui, gente. Pra malhar, tem, né? Que prender. Mas eu melhorei. Eu acho que de repente pode ser o café, o sol. Me falaram também pra usar óculos escuros. Que eu realmente não tenho o hábito de usar. Mas eu tenho que tomar mais cuidado mesmo. Então é isso. Vou comer. Tomar meu cafezinho aqui. Peru. São nove e meia. Deixa eu... Repor as energias. Um ótimo dia, então, galera. Obrigada pela companhia. Um beijo a todos. E até o próximo. Bye! Um beijo a todos.